As ocupações de prédio na UFSM, que tem como pauta principal a PEC 55, ganharam adesão nos últimos dias. Já são pelo menos 10 prédios ocupados no campus e um no centro de Santa Maria. A mobilização dos estudantes iniciou no prédio 16, pelo curso de Geografia. E em seguida, ampliou-se para o Centro de Educação e para os Centros de Artes e Letras e de Ciências Sociais e Humanas, que tem dois prédios ocupados. Além disso, o Centro de Arquitetura e Urbanismo, atrás da Biblioteca Central, também foi ocupado. No centro da cidade, os estudantes ocuparam o prédio de apoio, mas o serviço de atendimento ao público por projetos de extensão como fonaudiologia, odontologia e o curso pré-vestibular alternativa continuam em atividade. Nesta semana, após o dia 15 de novembro, os estudantes ocuparam prédios dos Centros de Ciências Naturais e Exatas, de Educação Física e Desportos e de Ciências da Saúde. Em Frederico Westphalen, a mobilização chegou aos alunos de comunicação social. Os alunos ocuparam o prédio da televisão universitária. No Centro de Tecnologia, os estudantes realizaram uma assembleia e decidiram, por ampla maioria, que são contrários à ocupação. Essa ocupação aqui em Santa Maria não é única. Nós temos hoje mais de 1.200 escolas e institutos federais ocupados no Brasil todo. Tem mais de 80, 90 universidades ocupadas com mais de 200 campos ocupados. Quer dizer, que é uma luta nacional do movimento dissente e que deverá realmente impactar a sociedade, mostrando que a necessidade de todos estarmos engajados na luta contra a PEC. Eu acho que é determinante essa luta dos alunos e, principalmente, se nos unificarmos essa luta dos alunos com a dos professores, com a dos técnicos administrativos. O que existe hoje aí é a tentativa do desmonte desse modelo de universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, para colocar em seu lugar um outro modelo de universidade voltado aos interesses do capital, do mercado. Nesse sentido, estamos, nesse momento, professores, técnicos administrativos em educação e os alunos, todos envolvidos numa mesma luta. Na maioria dos prédios, os estudantes ainda não permitem imagens internas nem entrevistas, mas estão sendo realizadas atividades de debate abertas ao público.